Então, mano, eu queria te contar uma coisa. O que pode falar? É que nós somos meio estranhos, normalmente, e tal, nós somos estranhos, e daí? E que eu tô achando melhor a gente, sabe, sair daquele lugar e ir pra um outro. Tá, mas o que isso vai mudar? Vamos lá. Mas eu prometo que não vai me achar louca. Se você não me contar, não tem como eu dizer que eu não vou achar, né? Ah, então, é que... E aí, no sonho, ela me disse pra gente se mudar, entendeu? Olha, Andine, não é por nada não, mas... Você não acha que tá ficando um pouco paranoica ou algo demais? É que, sem ofensas, mas eu acho que não tem como isso acontecer. Eu não tô ficando paranoica, eu tô falando sério. Ela falou comigo no sonho duas vezes. Eu acho que isso foi só um sonho, nada demais. Rainbow Blitz, Rainbow Blitz, eu tô falando sério. Eu vi. Eu não ouvi, eu não senti... Não era um sonho. Eu vi. Então, eu vou ser sonâmbula. Pronto? Eu não sou sonâmbula. Rainbow Blitz, por favor, acredita em mim. Olha, eu tô tentando acreditar, mas desse jeito não tá dando, não. Ah, você não vai acreditar mesmo, né, Mê? Olha só, sinceramente, me desculpe, mas eu só vou acreditar vendo. Ah, eu só vou acreditar vendo? Ok. Então, me siga. Eu vou te mostrar que é verdade. Ei, me espera. Depois. Andine, pelo amor de Deus, me espera aí. Chegamos. Tá, cadê a tal feiticeira? Não sei, Bru. Olha pra frente. Ela é tão linda. Ah, finalmente vocês chegaram. Oh? Oh?